Maio de 2016 Cientistas da NASA revelam uma solução radical para o problema de enviar astronautas a mundos que estão há anos, décadas ou até séculos de distância da Terra. Existem ideias novas sobre colocar as pessoas em um tipo de êxtase como um estado de hibernação profunda. A vantagem do criossono é que você não precisa levar tantos suprimentos, não precisa de tanto oxigênio, comida, água. A saúde da tripulação é preservada durante o longo trajeto e quando chega ao destino ela está saudável e pronta para trabalhar. O criossono é um estado de suspensão. Astronautas congelados por toda a duração da jornada épica. A pessoa fica congelada como numa fotografia, nada mudará até o dia de despertar. Mas resfriar um ser humano é extremamente perigoso. Não se pode congelar uma pessoa viva como se fosse uma peça de carne. Se alguém for preso num congelador, vão surgir cristais de gelo e as células dele vão basicamente sofrer pequenas explosões. Quando for descongelado, será uma pasta terrível. Por isso, os cientistas da NASA que estudam criossono se voltaram ao reino animal. Uma grande porcentagem do trabalho feito hoje tem a ver com animais que exploram um tipo de torpor como meio de sobrevivência em períodos de frio extremo e poucos recursos. Animais que hibernam entram no estado de torpor, uma espécie de animação suspensa. Criaturas como ursos reduzem a temperatura corporal em 5 graus Celsius. Desacelerando o metabolismo, eles sobrevivem com menos comida e água. E o torpor parece fornecer vantagens enormes para o corpo dos astronautas diante de dois dos maiores perigos do espaço. No estado de torpor induzido, eles são capazes de resistir à radiação. E tem um desgaste ósseo menor. São questões críticas para a sobrevivência por longos períodos no espaço. Os pesquisadores estão desenvolvendo drogas e câmaras especiais para pôr seres humanos em um estado de hibernação similar ao dos ursos. E já há projetos para cápsulas na Estação Espacial Internacional. Onde as pessoas vão poder entrar e receber um jato de fluido, refrigerante no nariz, que vai reduzir a temperatura corporal e pôr os astronautas em torpor. A pessoa continua viva. O corpo continua metabolizando. Só que ele faz isso num ritmo incrivelmente lento. A NASA poderia colocar tripulações inteiras em animação suspensa, injetando nutrientes vitais em seus corpos. Com robôs monitorando e cuidando da saúde. Os corpos dos astronautas sobreviveriam a um criossono prolongado. Mas e quanto às suas mentes? Eles podem ter pesadelos. Mas estão no criossono. Não podem acordar. Esse pesadelo dura para... para sempre? ... E aí